Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Antes da gente continuar aqui a história do Nicodemus, eu já disse aqui, mas vale a pena repetir para quem nunca me ouviu. Nós temos uma imagem que herdamos da história do cristianismo, tradição teológica cristã, muito negativa. Tanto em relação aos fariseus, e principalmente em relação a Nicodemus. Nicodemus é visto na teologia cristã como um covarde, como um medroso, como um homem que se envergonhava de ter que conversar com Yeshua sobre o Evangelho. Por isso foi ter com ele na calada da noite, alguma coisa desse tipo. Bom, eu estou aqui para quebrar de vez esta mentira. Nós temos que reler a Bíblia no seu contexto original, temos que abrir mão desse legado que recebemos. Lemos a Bíblia com preconceitos já formados, temos que parar com isso. Qualquer pesquisa básica sobre esse sujeito, vai te levar a um personagem que existiu no primeiro século, muito famoso no judaísmo, mencionado no Talmud algumas vezes, chamado Nakdimon Ben-Gurion. Nakdimon Ben-Gurion, era o nome dele. Nakdimon Ben-Gurion era um judeu muito famoso na sua época. Primeiro, ele era famoso pelas suas posses, ele era muito rico. Ele também era um homem temente a Deus. Ele era membro do Sinédrio. Era uma autoridade religiosa. Nakdimon também era conhecido por sustentar ou ajudar peregrinos que fossem a Jerusalém na época das festas de peregrinação. Não. Alguns historiadores até dizem que ele tinha hospedarias em Jerusalém. Daí, ele ser tão rico. Porque você sabe que o judeu tem que ir a Jerusalém, tinha que ir a Jerusalém, três vezes ao ano, nas festas de Espesar, Shvot e Sukkot, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Quando esses judeus de toda a região de Israel e da Ásia Menor iam a Jerusalém, eles tinham que se hospedar em algum lugar. Então, este homem Nakdimon, ele tinha hospedarias. E ele recebia esses judeus. E ele era muito bondoso e caridoso. Ele também era contra todo tipo de revolta armada. Principalmente a facção dos Zelotes. Ele era muito contrário aos Zelotes. Enfim, este homem que a história registra que ele existiu e nos mostra quem ele era. Você vê que no capítulo anterior, a festa de Pessar, que é uma das festas de peregrinação de maior audiência em Jerusalém. Estávamos na época do Pessar. Esse homem devia estar super ocupado administrando as suas hospedarias. Creu em Yeshua, porque ele viu os sinais. E ele queria arguir, ele queria conversar, ele queria saber de onde que vinha aquele poder. Um homem atarefado, um homem que trabalha, não tem tempo de ficar discutindo teologia durante o dia. Como muitos aqui acham que é possível. As pessoas trabalham, as pessoas têm responsabilidades. Então, o único momento que ele teria para encontrar Yeshua, era de noite. E de onde a gente tira que ele era um covarde, que teve que encontrar com Yeshua na calada da noite, porque com medo de não sei o quê. Tudo, não tem nada disso no texto. Tudo isso é o que nós assumimos que esse personagem é. E que não condiz com a verdade. Nacrimono foi uma figura tão importante, pessoal. Não só na história judaica, como no Novo Testamento. Especialmente no Evangelho de João, que é o único que relata essa figura de Nicodemus. Três vezes. Nicodemus é relatado aqui em João 3. Nicodemus é relatado lá em João 7. Quando eles queriam prender Yeshua nos dias dos tabernáculos. Aí o Nicodemus fala no sineto, peraí. É costume da nossa lei condenar alguém sem antes ouvi-lo? E aí os membros do sineto respondem o Nicodemus assim, peraí. Será que você também é da Galiléia? Por um acaso pode algum profeta vir da Galiléia? Assim que responderam o Nicodemus, tentando defender Yeshua no sineto. E depois, quando Yeshua entrega o seu espírito a Deus, três da tarde no madeiro, José de Arimateia tira o Yeshua do madeiro, Nicodemus vem, Nicodemus vem com mirra caríssima. Quilos e quilos de aromas e perfumes para preparar o corpo de Yeshua. E ele e José de Arimateia preparam o corpo de Yeshua e colocam num túmulo lá do lado de onde estava a cruz. O Gógota. Um homem que defende Yeshua perante os seus amigos juízes no sinédrio. Um homem que, à vista de todo Israel, tira o corpo de Yeshua da cruz, prepara o seu corpo para sepultá-lo, não é um covarde que tem que conversar com Yeshua à noite. Temos que reler as Escrituras, fazendo justiça a esses homens. Foi uma pessoa tão importante, o testemunho dele de amor a Yeshua foi tão importante, que milênios depois, um dos primeiros líderes do Estado de Israel, um judeu considerado secular, mas estudioso. De nome David Green. Migrou para Israel, lutou pela independência de Israel. Estudava o Novo Testamento, aprendeu grego só para ler o Novo Testamento em grego, no original. E quando ele chegou em Israel, ele decidiu adotar um nome. David Green não parece muito judeu. Eu precisava de um nome mais judaico. E ele então escolheu Nakdimon Ben-Gurion, se tornando David Ben-Gurion. Escolheu o seu nome por causa desse Nicodemus. E até hoje, se você visita o Museu do Ben-Gurion, lá no Negev, na sala dele, no escritório dele, deixaram como está para visitação. Lá está, sob sua mesa, um Novo Testamento em grego. Para todo mundo ver. Pessoal, esse Nicodemus era um fariseu. Como eu já disse aqui algumas vezes, os fariseus tiveram um grande e importante papel para a vinda de Yeshua. Os fariseus compunham um movimento que surgiu em decorrência da degradação espiritual e litúrgica do povo de Israel, a começar com o exílio à Babilônia. Na Babilônia, não tinha-se templo. No exílio, não tínhamos o templo. O templo era responsável pela manutenção da vida do judeu. O judeu dependia do templo. Porque nos dias de Israel, do templo em Israel, se um judeu queria saber a vontade de Deus, o que ele tinha que fazer? Ele não tinha a Bíblia às mãos para consultar. Ele tinha que ir ao templo. Se um judeu queria saber o que fazer e não ter nada a situação, ele ia consultar o Levita no templo. Se ele queria uma resposta de Deus, ele podia ir ou no profeta ou no templo, mas não tinha opção. Se ele queria orar, se ele queria receber oração, as pessoas não oravam diretamente a Deus. O sujeito que iria oração, ele ia ao templo. Eram raros os casos de pessoas orando diretamente a Deus. Tinha, mas não era um costume. Quando os fariseus viram que a sociedade judaica estava em risco de extinção na Babilônia, o que eles criaram? Sistemas de preservação da cultura e da religião judaica. criaram as Bateik Neset, as sinagogas. Centros de convivência, centros de aprendizado, centros de ensino das escrituras e centros de alfabetização. Eles ensinaram o judeu a ler e escrever. Eles fizeram cópias dos rolos da lei para que cada sinagoga tivesse a sua Torá, os seus escritos, os profetas e pudessem estudá-los todos os sábados. Eles criaram um sistema de estudo aos sábados, as paraxiotas. Ensinaram o povo a orar. Ensinaram o povo a não dependerem mais do templo, do sacerdote e fizeram bem. Sabe por quê? Porque quando os judeus voltaram, algumas décadas depois, séculos depois, nós tivemos a invasão ali dos gregos, do império sírio-grego, dos descendentes de Alexandre o Grande e os gregos profanaram o templo, vocês conhecem a história, aí os macabeus, que eram uma família de sacerdotes legítimos de Moedim, eles iniciaram uma revolta em Israel, confiando na mão de Deus, esta família de sacerdotes com os seus agregados, sem nenhum treinamento militar, conseguiu expulsar de Jerusalém o maior exército do mundo na época. Esse é o milagre de Hanukkah que o judeu celebra todo ano no inverno em Israel. Mas esses macabeus que venceram e purificaram e voltaram à atividade templária, gostaram demais do status que tiveram depois da vitória. Quiseram ser também, os seus descendentes, quiseram ser também reis. Quiseram ser reis. e assumiram a postura de monarca. Espera aí, mas a Torá é clara, não há mistura de poder religioso e poder cível em Israel. Nunca houve. Você tem um rei preparado e ungido para reinar. Esse rei tem como consultor um profeta, tem como consultor um sacerdote. E esse sacerdote é a liderança religiosa do povo. Trabalham juntos, mas funções distintas. Sacerdote tem que ser separado. Sacerdote tem que se preocupar com as coisas de Deus. Profeta tem que ser separado. Profeta tem que se preocupar em ouvir a voz de Deus. O rei tem que ser separado. Tem que estar preocupado e preparado para dirigir a nação. Trabalham juntos, mas toda vez que rei quis ser sacerdote ou que sacerdote quis ser rei, não funciona. E isso que ocorreu com os rasmoneus, eram chamados de rasmoneus. E os rasmoneus chamaram para si a coroa e sacerdote. Quem ficou de sacerdote? Quem vocês acham? Quem ficou de sacerdote no tempo? Que depois Herodes amplia. Pessoas judeus que conseguiram o quê? Comprar o título sacerdotal. Então, nos dias de Exua, quem estava lá no templo oficiano, já não eram descendentes de Arão, já não eram levitas a sua maioria. Por isso que os fariseus sempre tiveram um certo discrédito em relação ao tempo, porque ali já estava contaminado. Então, fizeram bem, porque ensinaram o povo a não dependerem do sistema templário. Ensinaram o povo a orar, ensinaram a Bíblia ao povo. A oração que Exu ensina, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso... é uma oração tipicamente farisaica, pega qualquer documento farisaico de 100 anos antes de Cristo, você vai ver o mesmo modelo de oração, avino Shebashamayim, você pega o Sidur tradicional, o judaico, você vai ver várias orações lá, avino Shebashamayim, o que para qualquer judeu religioso que leia o Novo Testamento, vai ver nessas características, Yeshua como sendo um fariseu, o que ele ensinava através de parábolas, que era um recurso que os fariseus criaram, ele ensinou o povo a orar usando um modelo farisaico, ele comia na casa de fariseus, constantemente fariseus vinham ter com ele para perguntar as coisas, é claro, que se você estuda a história farisaica, entre eles havia uma certa rixa, entre os fariseus, entre o partido dos fariseus, qual era essa rixa? Tinha um grupo lá dentro, que gostavam, admiravam muito o status que o fariseu tinha, o fariseu se vestia diferente, o fariseu ele ensinava o povo a orar, ele orava em público, o fariseu ensinava a orar, então o fariseu era respeitado em Israel, ele legislava, o sinédrio legislava, era a suprema corte de Israel, era o sinédrio, as causas mais difíceis iam ser julgadas no sinédrio por fariseus, então o fariseu era muito admirado, e o que que algumas pessoas queriam fazer? Eles queriam ter a honra dos fariseus, sem ter o preparo e a qualificação de um fariseu, queriam vestir-se de fariseus, mas não eram fariseus, queriam só o que? Os benefícios do cargo, a esse grupo os próprios fariseus chamavam de hipócritas, antes de Yeshua já tinha isso, então, fica uma dica para você, quando Yeshua argumenta, discute muito forte com alguns desses grupos, ele usa a expressão hipócrita, possivelmente, é uma possibilidade, é uma possibilidade, possivelmente ele está se referindo a este grupo que já existia entre os fariseus chamados de hipócritas, que falavam muito bem, oravam muito bonito, ensinavam muito bem, mas eles mesmos não cumpriam nada daquilo que eles ensinavam, até porque nem sabiam direito, eles só repetiam, quem está entendendo aqui, um breve resumo, tudo isso para tirar esse estigma que você tem que fariseu é raça de víbora, todo fariseu é ruim, não, o apóstolo Paulo continua fariseu até o final da sua vida, ele fala em mais de uma ocasião, eu sou fariseu, 14 anos, no mínimo depois do seu novo nascimento, ele diz, eu sou fariseu, filho de fariseus, então não pode ser uma coisa ruim se Paulo continuou sendo até o final da vida, e o grupo dos fariseus que estavam entre judeus crentes em Jerusalém, vai ler Atos 15, tem lá o grupo dos fariseus lá dentro, participando, dando opinião, claro que eles eram os mais rígidos lá dentro, mas eram membros da igreja, eram membros da comunidade dos discípulos de Yeshua, fariseus, dos fariseus, dos fariseus, vamos lá dentro, beijo e ao branco Obrigado.